Ai, cadê a Arlequina? Que demora! Não era quem eu tava procurando? Mas você serve! Vem cá! Cadê a Arlequina? Você sabe, né? Eu tô esperando ela! Eu também quero saber onde ela tá! Como assim você tá esperando ela? É, eu marquei com ela pra gente fazer o ritual da beleza e até agora ela não chegou! Eu pensei que vocês estavam juntas, eu pensei que vocês tinham saído juntas hoje de manhã! Era o que eu queria, né? Mas ela não chegou ainda! Que estranho! A Arlequina não me falou que ia pra lugar nenhum! É estranho porque é difícil ela se atrasar assim, mas... É, e é difícil... Não, atrasar mais ou menos, né? Porque ela fica se arrumando! Mas é justamente isso que a gente vai fazer! Pra se arrumar ela não se atrasa, né, Coringa? Ah, entendi! Nossa, então eu preciso procurar a Arlequina! Já sei, eu vou procurar ela porque eu tenho um assunto mais interessante! Eu vou procurar ela primeiro porque a gente combinou do ritual, tá bom? Tchau, Coringa! Ah, que ritual! Que nada! Quem vai achar ela primeiro sou eu! Minha mãe! Oi, Rufina! O que foi, Rufina? Não que eu me importe! Oi, Rufina! Você viu a Arlequina? Por aí? Sei lá... Ah, eu vi! Eu vi, sim! Ai, que bom! Onde você viu o Di? Fala logo, fala logo, senão o Coringa vai encontrar ela primeiro que eu! Fala logo! Então eu não vou falar nada! Minha boca é um tomo! O Coringa só tá procurando ela pra falar comigo! Uhum! Tá, eu vou dizer! Eu a vi lá na entrada da Floresta Proibida! Ela tava muito estranha! Quer dizer, apressada e mal educada, como sempre! Nem falou comigo, só saiu andando apressada! Ai, Arlequina, olha! Eu queria falar com você sobre a Joquina! Ah, eu não tenho tempo pra falar com você agora não, Lady Jo, que eu preciso ir lá pra entrada da Floresta Proibida! Muito importante! É porque a Joquina... Tchau! Nossa! Mal educada! Mas ela devia estar me procurando, porque a gente vai fazer o ritual da beleza! Que não adianta de nada, né? Ah, pela boca! Ah, enfim, tá bom! Tchau, eu vou cá! Ah, tchau! Alequina! Oi, Penny! Oi, Coringa! Para de gritar! Eu, hein! Você não sabe falar normal, não, é? Ah, eu tô procurando a Alequina! Problema seu! É, falando isso, você não viu ela por aqui, não? Eu vi! Aonde? Fala onde ela tá! É, você não vai gostar de saber, não! Por quê? Ai, deixa de brincadeira! Vai, fala logo! Eu vi ela com o Príncipe das Trevas! Com quem? Com quem? Oi! Com quem? Com o Príncipe das Trevas! O quê? Aonde? Ele já voltou pra cidade? Mentira! Foi! Mentira! Ele não teria essa coragem de voltar pra cá! Você tá mentindo, olha a sua cara! Não me engana não, Penny! Tá achando que eu sou algum bobo, é? É, foi só pra ver sua cara mesmo de bravo, mas é sério! Você inteligente! Eu vi ela! Ela tava... Então... Vi ela? Vi ela não, Beto? Eu a vi! Pronto! Ela tava entrando lá no começo da floresta pra ele! E ela tava meio estranha! Estranha como? Meio estranha, sei lá! Ela é estranha mesmo, né? Estranha é você! Olha lá como você fala da Arlequina! Você viu que horas mais ou menos, hein? Ah, não sei não, Coringa! Tá bom, tchau! Ai, que grosseria! Eu acho que eu vou voltar lá pra ver se ela não tá por lá! Arlequina! Por que que eu tenho que encontrar com tanta gente feia no meu caminho, hein? Olha só, eu tô aqui na minha e você vem me xingar, seu... seu... Ah, sai da minha frente, eu vou embora! Agora que você tá aqui, você vai ter que ser útil! Me fala! Você viu a Arlequina por aqui? Eu não quero falar sobre isso! Mas vai falar sim! Você viu a Arlequina por aqui? Sim ou não? Se você continuar falando assim, eu não vou responder! Hum... Então vai ver... Eu vi sim! Tchau! Ei, volta aqui! Não adianta de nada, né? Aonde? Eu vi, ela tava aqui perto, sendo que eu não queria falar sobre isso, porque... Ela atendeu uma ligação e eu achei muito estranho! Como assim estranho? Que ligação? Alô? Quem é? Impossível! Ah, você não vai acreditar no que aconteceu! O quê? Quando ela atendeu a ligação, ela fez uma expressão estranha e saiu correndo! Uma expressão estranha? Será que é perigoso? Mas eu fiquei com correndo! Eu não sei se era medo, felicidade, apaixonada, não sei, não sei! Não, eu não liguei pra Arlequina hoje não, então não tem como ela tá apaixonada! Você não, mas eu acho que outra pessoa sim! Como assim outra pessoa, Iti? Não fui eu! Como assim outra pessoa? Se continuar assim, eu não falo! Fala logo! Eu acho que foi o príncipe das trevas! Só pode! Ai, já é a segunda pessoa que me fala isso! Cadê esse príncipe? Bom, deve estar distante daqui ou muito perto da Arlequina nesse momento, já que você nem eu sabemos onde ela está, não é verdade? Vai embora, Iti! Vai embora! Vai embora! Eu vou porque a Pena está me esperando! Vai embora agora! Não é porque você manda em mim dar o seu cabelo de capim! Já me tristou muito! Foi a segunda pessoa que me falou... Mas se bem que foi a Pena, irmã do Iti, que me falou a mesma coisa! Deve ser mentira! Ou será que não? Ô, Arlequina! Ai, não! Tia, é que você me enganou! Claro, a bande dos bonecos é muito melhor do que a bande dos palhaços! Você é muito malvado! Mas vão te achar, você vai ver! É, parece aqueles vilões boboes! Ô, Arlequina! Nossa, já procurei! Oi, Corinda! Oi! Você está perdida, hein? Não, eu estou passeando! Ah, tá! Olha, vê só! Você não viu a Arlequina não por aqui hoje? Ela foi lá na casa de vocês? Não! Só faltou eu procurar lá! Eu não vi ela ainda hoje, não! Só ontem! Nossa! Onde será que a Arlequina está? Eu estou começando a ficar preocupado! Ela sumiu? Ela sumiu e já faz tempo! Já procurei para o Iti, para a Penny! Ela deve estar fazendo um ritual de beleza dela, não! Com a Rapina? Não está! Não está! Já falei com a Rapina também! Ué, que estranho! A Rapina está procurando por ela! A Arlequina nunca some assim, ainda mais sem falar para onde ela vai! É isso! Ela nunca some! Por isso que eu estou tão preocupado! E sabe o que é pior? Me falaram... Duas pessoas me falaram que o Príncipe das Trevas estava aqui! O ex-namorado dela! É! Aquele... Enfim, ele tinha encontrado com ela! Será que ele sequestrou ela? É isso que eu pensei! Ah, nós precisamos ir atrás dela! Eu já sei! Eu tive um plano! Mas para onde a gente vai? O quê? Eu tive um plano! Lola é boa de farejar! A cachorrinha não consegue farejar! Lola! É! E aí ela pode sentir o cheiro da Arlequina! Mas a sua cachorro não é uma Poodle? É! E o que tem a ver? Ela não é cão de... De... De cheirar, não! Saiba você que o Poodle é o segundo cachorro mais inteligente do mundo! Ah, que legal! Então ela pode encontrar a Arlequina! Ah, então é uma ótima ideia! Vamos lá! Vamos atrás da cachorrinha! Me solta! Me solta, Chuck! É claro que eu não vou te soltar! Agora mesmo eu vou te levar para um lugar secreto onde ninguém vai te achar! O que é isso? Nossa, que barulho! Ah, é a Lola, Bia! E o Poodinzinho, tá vendo? Eles vão me pegar de volta! É aquela cachorrinha fedida que eu odeio! Eu vou embora, Arlequina! Mas eu vou! Ainda pior, você vai ver! Olha a Arlequina aqui! Olha a Arlequina! Coloquei ele para correr! Cadê aquele príncipezinho? Pega ele, Lola! Foi o príncipe das trevas! Cadê o príncipe das trevas? Vocês me acharam! O que foi que aconteceu? Foi Lola que sentiu o seu cheiro, Arlequina! Não! Cadê ele? Foi o Chuck que me pasturou, gente! O Chuck! O Chuck! O Chuck! Mas eu recebi uma informação de que você tinha recebido uma ligação do príncipe das trevas! Não, não foi! Que você estava toda contente na ligação! É, contente? A Arlequina também seria isso! O Chuck era preocupada porque foi uma ligação anônima! Dizendo que você e a Diorquina tinham sido capturados! A Diorquina está na escola! Pois é! Aí quando eu vim, ele me capturou! Nossa! Isso é! Mas aí ele viu vocês vindo e saiu correndo! Ai! Ai! Ele vai vir! Ele me paga! Aquele bonequinho! É! Ainda bem que você está bem aliquinha! Quando ele viu a Lola, ele saiu correndo! Ai! Uma vez ele sequestrou a Lola e a Lola ficou bem brava com ele! É isso aí, cachorrinha! Bate aqui! É! Isso aí, Lola! Bom trabalho! E vamos sair daqui antes que ele volte! Vamos! 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 Mas eu não tenho medo dele! Vamos lá! Ei! Você! Continue assistindo o canal da Belinha! E aperte um desses dois vídeos! E não se esqueçam de me seguir no Instagram! Canal da Belinha! Um beijo e um coraçãozinho pra você!